E estou de volta com mais um vídeo diferenciado, prepare-se para uma jornada épica através dos tempos com esse novo jogo incrível de dinossauros onde aventura e sobrevivência se fundem num mundo pré-histórico repleto de desafios emocionantes e criaturas majestosas. E qual é o nome desse novo jogo? Você vai descobrir agora. Mas sempre lembrando, se inscreva aqui no canal porque ajuda demais, onde a gente está trazendo sempre várias notícias e informações sobre o The Eyes e entre outros jogos também que vão lançar, que é o nosso tema principal. Então, bora lá acompanhar tudo! E primeiramente, a gente apresentando esse novo jogo que vai ser lançado, planejado para este ano de 2024, Dinossauro World, um jogo de dinossauro bem parecido com o Ark. Então, vocês vão entender bastante como que é o sistema dele, as suas diferenças principais e aquelas seus atributos. É um jogo onde a gente vai ser um explorador, ele vai poder escolher um personagem, tanto feminino, masculino, entre outras questões. É bem parecido até com esses jogos, desses sistemas aí. É um jogo de sobrevivência de dinossauros, que é o ponto principal. Mas vai ter várias criaturas como aranhas, sapos, tartarugas também. Bem parecido mesmo com o Ark. Então, para quem conhece o jogo Ark, vai se identificar, mas vai ver que esse jogo também tem suas qualidades. Você vai poder domar, caçar criaturas também, montá-las, fabricar armas, móveis e casas, bem parecido mesmo nesse estilo. Terá uma vida marítima bem interessante, que foi o ponto que me chamou bastante atenção. Vai ter o Preciossauro. Então, é bem legal, a gente consegue ver essa espécie incrível, que vários outros jogos aí não tem, principalmente jogos de dinossauros que a vida marítima é bem fraca, é quase inexistente. Então, é bem interessante eles terem adicionado isso, já que é uma espécie bem legal, bem interessante mesmo. E é época de se ver aí, principalmente se você estiver jogando no mar, vai encontrar um. Então, vai ser bem interessante mesmo. E também é um mundo aberto. Eu gostei dessas questões também, né? O single play, o multiplayer. Então, você vai poder jogar aí com seus amigos, que é um ponto interessante, né? Já que em multiplayer você consegue fazer muito mais coisas, consegue se divertir muito mais. Também vai ter o sistema de noite e dia. E é claro, aquelas mudanças climáticas focando bastante também no realismo, né? Até algo que foram enfatizados por eles. Os dinossauros vão ter um gráfico bem interessante, bem puxado por realismo. Então, isso também imprimenta demais o jogo, né? A jogabilidade e tudo mais, as questões de você construir e tudo. Isso envolve bastante. Mas pra gente falar um pouquinho também sobre as criaturas que vai ter no jogo, né? A gente tem várias imagens mostrando. E a que mais me chamou a atenção é claro que foi o Spinosauro. Tá bem bonito, né? Eu gostei dessa skin. Lembrou até aquelas skins mais clássicas lá do The Eyes World, né? Eu achei bem legal. Achei até nostálgico de ver. Também vamos ter o T-Rex, que é um clássico aí também. O Triceratops, o seu grande parceiro nessa dupla. Aí sempre está em vários jogos. Também vamos ter o Parasauro. O Ketson Quatros, um grande Pterossauro aí. Também vai estar disponível no jogo pra gente tentar dominá-lo aí também. Ele vai ter várias espécies de Saurópodes. O Preciossauro, como eu disse pra vocês. Entre outros peixes também. Rapturos também, que não pode faltar. Mas pra gente falar um pouquinho nessas questões do Dinossauro World. É um jogo bem parecido com o Ark. É praticamente quase igual, né? Na questão de você construir e tudo mais. Tem o mundo aberto também, né? Várias criaturas diferenciadas, assim como o Ark tem. Mas é claro que também tem as suas diferenças. E vale bastante a pena a gente conferir, né? Quando o jogo lançar. Pra ver como que vai ser a sua jogabilidade em si, né? A construção, os dinossauros. Como que eles vão agir, né? A questão dos seus sons também, animações. Então eu acho que vale bastante a pena a gente acompanhar um pouco mais com atenção esse jogo. E é um jogo novo, né? Então a gente sempre pode esperar algo a mais. Falando também de uma questão da ambientação do mapa. A gente consegue ver que tem várias questões de floresta fechada, né? Tem a região do mar. Então esse é um mapa bem diverso. Tem a praia também, né? A gente vê ali a noite. Iluminação tá muito bonita. Então com toda certeza vai ser um grande jogo. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião se você gostou desse novo jogo, né? O Dinosaur World. Um jogo bem interessante. Bem parecido com o Ark, aliás. Então aí pra quem jogou mais uma vez vai reconhecer. E é claro que é um jogo que tá bem bonito. Pelo que a gente consegue ver também as imagens. E também um pedaço do seu trailer. Que tá bem interessante mesmo. Então com toda certeza vai ser um jogo que vai valer bastante a pena aí quando chegar. Mas sempre lembrando, pessoal. Se inscreva aqui porque ajuda demais. E eu vou deixar aqui no final um vídeo sobre o T-Rex do Theasia. Pra quem está querendo saber como ele está, seu desenvolvimento, quando vai chegar e tudo mais. É só assistir o vídeo aqui que vai começar a viajar. Mas obrigado por ter assistido e... Falou!